A mais antiga que começou o Mineiro Paulo foi a Dilceia que começou lá com seus 7 anos, não é Dilceia? Diga pra gente, qual o seu nome todo? Quando que você começou no Mineiro Paulo? Com quem que te ensinou? Como era o Mineiro Paulo? Ai Jesus, meu nome todo é Dilceia Pereira da Silva Nasci em 1973, aqui no seu jardim Mas eu aprendi a bater o Mineiro Paulo com 7 anos na casa do meu pai O Javale chegou, explicou como que fazia Meu pai fez um barracão, ai chamou algumas pessoas pra bater, bater, tocar sanfona E o rapaz ensinou a gente bater, só que eles eram com um pauzinho pequeno E a gente batia com as varas E ai começou, ai meu pai foi juntando, foi chamando mais alguém, fez um bloco Tio Cé, como era o nome do seu pai? Pedro Alves da Silva Mais conhecido como Doca Doca Carpinteiro Doca Carpinteiro E ai começou o Mineiro Paulo E ai começou o Mineiro Paulo E ai foi indo ainda Ai eu tive uns anos, eu fui embora pro Rio Fiquei lá no Rio de Tempo, só voltei, emendei de novo E só parei mesmo há uns dois anos lá que eu parei Porque eu tava evangélica, a igreja não aceitava, a gente bateu Ai eu saí Mas agora eu volto Volto porque isso não é carnaval Eles julgam o carnaval Isso é o folclore da cidade Você faz um aniversário que é uma apresentação da gente A gente se arruma e sai Bate Não é pra carnaval, a gente sai do carnaval Mas não é obrigação nossa sair A gente sai porque gosta Ai, o creio tava vindo Aí vem Maria né Maria Diga pra gente Maria o seu nome completo Olha pra cá Olha pra cá Qual o seu nome completo Maria Pereira Maria Pereira da Conceição Maria Maria Eu gostei do seu nome Porque minha bisavó era Pereira da Conceição também Capaz da gente até ter parentesas Maria Maria Me diga o seguinte Quando é que você conheceu o Mineiro Pau aqui em Silva Jardim Como é que foi? Onde estava o Mineiro Pau? Quem era o mestre? E O Mineiro Pau O Mineiro Pau Em história Eu conheço o Mineiro Pau desde quando ele nasceu Dentro de um canavial Dentro de um canavial Dentro de um canavial Pelos portadores de cana Entendeu? E sobre Desfile Direto Eu Conforme quando eu participei Isso já foi Há uns anos atrás Em 60 64 65 Que eu vim conhecer ele Participar No desfile de rua Ela 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 aqui Minha testemunha Que nós desfilamos juntos Participamos Isso aí Então eu conheço Conheci O Mineiro Pau Quando ele nasceu Dentro do canavial Que foi Dos portadores de cana Isso já foi declarado No que eu já falei Na outra entrevista E há uns anos Há uns certos anos atrás Eu participei Do desfile Dei Aqui em Silva Aqui na rua Participei Direto Porque De uma época pra outra De uma época pra outra Passou muitos anos nesse meio Entendeu? Mas perguntando a mim Então Eu explico Tenho como comprovar Que eu participei Dessas duas Passos O Mineiro Pau Então saia No desfile Ele saia no carnaval? Ele saia Ele saia no carnaval Ele tanto Ele era Desfila no carnaval Ele saia no carnaval Ele saia Ele desfilava No carnaval E em festa junina Que se caso As pessoas quisessem Tinha como Porque ele é A festa junina é o que? A festa junina é festa de roça Ele era da roça Então quer dizer Então, cabia, ele podia se apresentar nessas duas fases, no carnaval e como na festa de lua. Quem era o mestre? Lembra nessa época? Não, na época, não. Na época, quem era o mestre? Não. Você lembra, né? Pele-me licença. Na época que ele nasceu, então, quem era o chefe era Joaquim Francisco, que eles eram um dos cortadores de cana, que foi lá dentro do carnaval e foi que formou o grupo. E daí pra cá, aí foi modificando, daí pra cá foi modificando, e então foi que passou por várias pessoas, conforme aconteceu a você. Essa é a colega que fala que a colega sabe. A colega sabe. Você está escondendo leite. E fala disso aí. Então, os mestres de Neopau, começou com José Francisco, depois você lembra? Ah, esse negócio de mestre aí, não sei não. Eu era muito criança, eu não marcava. Eu sei que meu pai, seu Joaquim Francisco, Anófia, Manel Vigílio, Toledo, né? Eles faziam parte. Agora, o mestre vai dizer, ah, eu sou o mestre disso aí, mentira, que eu lembro, não. Cada um fazia sua parte, um era tesoureiro, o outro era não sei o que, o outro, cada um tinha o próximo a fazer. Mas eu sou mestre. O mestre do quintal era meu pai, que deu o barracão, que fez o barracão, pra eles ensaiar, que ensinar a gente. Fala mais desse barracão, onde ficava? Eu mostrei, não sei. Ali na Vieira Canaveses, na linha Coronel Cazeca, na Rua das Flores. Coronel Cazeca, esquina com a Rua das Flores? Rua das Flores. Era uma casa grande, uma casa de embaixada, aquelas casas compridas. A dona, na época, a dona Adélia, mãe de Aparecida, de caminho no banco. Aí meu pai morava ali, então tinha um espaço pra fazer o barracão. Aí o pai fez o barracão e chamou as pessoas pra ele lá ensaiar e bater o metal e foi. Aí dizia um verso, que dizia a outra, e assim foi, crescendo, crescendo, crescendo. Até que eu cresci também com ele, né? Sua lembrança, você tinha uns sete anos, isso era 1960. Você nasceu em 53, isso era em 60. Dela já é pouco tempinho depois da Maria, né? 64. De que? De quando você começou? Não, porque eu comecei a participar. Em conhecimento. Já era tio. Onde eu estava na Via. Sim. Agora, pra mim, participar foi em 60 e pouco. Eu sei que eu já... Participar e... A gente batia cruzado, cruzado, a gente foi, eu já fui porta-bandeira, já fui salista, aí eu já fui tudo no Mineiro Paulo. Só nunca acertei a cara de ninguém. Ainda bem. Mas se ela sai da reta, se ela não sai da reta, acertava. Você batia com a Maria, se se maria? Não, a que eu batia já faleceu. Sim. E os versos? Quem é que falava os versos? Isso aí era só um que falava, que cantava. Quer dizer, agora é só Sebastião, mas antigamente era o nosso. O nosso que fazia. Você lembra, Maria, do Anofre? Lembro. É. E além desses dois, tinha mais alguém assim que apareceu na memória? Tinha um lado que falava, não falava bom. Não, os chefes, ela não falava, ela não falava depois. Mas o Luiz Frente, o que era o responsável para tirar o verso, era Joaquim Francisco, o Manoel Francisco e o Honório. É Joaquim, ou é Manoel o nome dele? Joaquim. Joaquim é Manoel também. Manoel, ele faz conclusão porque era irmão. Era irmão. Era irmão. E participava também? Não, não. Era mesmo Joaquim? É. Joaquim Francisco. E a colega que batia com você, qual é o nome dela? Aparecida. Ela já faleceu, Aparecida? Não, quem apareceu foi a Júlia, que batia com o Aparecida lá de cá com o Júlia. O Júlia nunca participou com a gente, lá na cidade não, na Batertú. Foi. E o Mineiro Pau tinha as mesmas roupas, a mesma cor? Sempre foi vermelho e branco. Na época do seu Jorge, do seu Antônio Guedes, ele trocou. Botou amarelo e branco. Aí eu cheguei e falei, ó, não pode mudar. Sim, lembrava disso. É. Não pode mudar o seu pique lindo, o que o Mineiro Pau. Ele foi criado vermelho e branco. Por que vocês botaram amarelo e branco? Amarelo e branco era a turma do Caju. Né? A escola de samba do Caju, né? Então tem que mudar, afinal. Vocês podem mudar o feiti da roupa. Agora mudar a cor, não. Você já pensou pra mim botar a caneta do Vasco? Ó a cor cruzada. Não. Então não dava certo. Aí não gostaram muito, não. Aí nem deixaram eu bater. Essa aí não tá no meu. Não. Aí eu falei, ó, pra mim tanto faz, não tanto fez. Tá tudo bom. Aí até que ele entregou pra Tião. Não, pra Jorge. Jorge Velho. Machada, né? Aquelas casas cumpridas. A dona, na época, era a dona Adélia. Mãe de Aparecida de Carlinhos do Banco. Aí meu pai morava ali. Então tinha um espaço pra fazer o barracão. Aí meu pai fez um barracão e chamou as pessoas pra ir lá ensaiar e bater no meu pai. Aí um dizia um verso, tu dizia ao outro e assim foi, cresceram, cresceram, cresceram. Até que eu cresci também com eles, né? Sua lembrança, você tinha uns sete anos. Isso era 1960. Você nasceu em 53 e isso era de 60. O dela já é pouco tempinho depois da Maria, né? 64. De quando você começou? Não, porque eu comecei a participar. Ah, isso. Em conhecimento. Já era antigo. Com a Bial. Sim. Agora pra mim participar foi em 60 e pouco. Eu sei que eu já... Participar de... A gente batia cruzado, a gente batia cruzado, a gente batia cruzado, a gente foi batia, eu já fui porta-bandeira, eu já fui sabista, eu já fui tudo no Mineiro Pau. Só nunca acertei a cara de ninguém. Ainda bem. Mas se ela sai da reta, se ela não sai da reta, eu acertava. Você batia com a Maria? Não. A que eu batia já faleceu. Sim. E os versos? Quem é que falava os versos? Isso aí era só um que falava. O que cantava. Quer dizer, agora é só Sebastião. Antigamente era Onofre. Onofre que fazia. É. Os versos. Você lembra, Maria, do Onofre? É. É. E além desses dois, tinha mais alguém assim que apareceu na memória? Tinha um neto que falava, nem falava o bom. Não, o chefe, que cada um falava. Tinha um neto que falava depois. Mas, muito diferente, o que era o responsável para tirar o verso, era Joaquim Francisco, o Manuel Francisco e o Onofre. É Joaquim ou é Manuel o nome dele? Joaquim. Joaquim é Manuel também. Manuel, mas faz conclusão porque era irmão. Seu irmão. Era irmão. E participava também? Não, esse não. Não. Era mesmo Joaquim? É. Joaquim Francisco. Sim. E a colega que batia com você, qual o nome dela? Aparecida. Ela já faleceu. Aparecida? Ela participou com a gente, lá na cidade nova. Ela bateu em tudo. Foi. Também. E o Mineiro Pau, tinha as mesmas roupas, a mesma cor? Sempre foi vermelho e branco. Na época de seu Jorge, de seu Antônio Guedes, ele trocou. Botou amarelo e branco. Aí eu cheguei e falei, ah, não pode mudar assim. Não lembrava disso. É. Não pode mudar isso aqui do Mineiro Pau. Ele foi criado vermelho e branco. Por que vocês botaram amarelo e branco? Amarelo e branco era a turma do Caju. Né? A escola de samba do Caju, né? Então tem que mudar. Não. Vocês podem mudar o feitiço da roupa. Agora mudar a cor, não. Você já pensou pra mesmo botar a camisa do Vasco? Ó a composão arrumada. Não. Então não dava certo. Aí não gostaram muito, não. Aí nem deixaram eu bater. Não saia plantar no bolo. Não. Aí eu falei, ah, pra mim tanto faz, não tanto fez. Tá tudo bom. Aí até que ele entregou pra Tião. Não, pra Jorge. Jorge Brechó. Aí botamos tudo, as sacas eram pra começar a fazer roupa de novo. Tudo de novo. Eu tenho, mas vou botar todinho. Não, não boto nada. Aí com o Jorge Brechó voltou... Voltou o menino que fala de novo. Voltou o vermelho e branco. Vermelho e branco. E a galera, né? É. E me diga, mas a Aparecida ainda mora aqui? Mora em Mato Alto. Tá. E Júlia, tem parentes aqui? O filho já morreu. É o irmão que batia com ela e o outro, ninguém sabe onde anda. Então não tem mais nem parentes? Tem. Tem a filha dela, mas a filha dela bate uma vez ou outra. Não é de compromisso. E mora em que bairro? Mora no que? Não, não mora. Na Biquinha também. Tem o dia de avião. Até ela não fez. Ela é um animal, animal animal, animal animal. Não tem parentes. Como dizem, eu tenho boa visão, mas não tenho compromisso. Então você pode contar. É. E vocês sabem o nome da filha da Júlia? Rosinéia. 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 Vizinha sua, Maria, é isso? É, próximo da minha casa. Próximo da sua casa. Próximo da sua casa. Sim. Tem igreja. E desde que vocês conhecem, o Mineiro Pau já saía com caixa, com pandeiro, com essas coisas, ou só saía com a marcação da batida? Não, eu saía com os instrumentos, a sanfona, violão, surdo e pandeiro. É, a mulinha e o boi. E a mulinha e o boi que eu acompanhando. E a Maria Bonita? Maria Bonita dele é dois. Não, a Maria Bonita é Joaquim que saía com a Maria Bonita. Maria Bonita? Joaquim, um dos condadores, é que saía com o vestido da Maria Bonita. Então, Maria Bonita é lá do começo. Lá do começo. Aí, tinha a mulinha. O boi. E o boi. E o jaguará que deu sair depois. O jaguará que deu sair depois. E vocês sabem, mais ou menos, quando começou o jaguará, então? Lá, não sei lá. Não sei lá. Eu não sei lá. Minha sanhinha que eu estava afastada, estava à noite. Estava para mim. Era 15 ou 20 anos. 15 ou 20 anos. Ah, já tem tempo. E para quê? Por que esses bonecos acompanhavam o Mineiro Pau? A Maria Bonita, não sei dizer. Esse guará também não. Agora, o boi. E a mulinha é porque é a da roça. Ah, explica. E a da fundação. Precisava do boi para transportar a cana. Conforme eu já falei. Eu fui para tirar lá do atoleiro para botar o boi, né? Tirar do atoleiro para botar no ponto do carro, do caminhão, puxar a cana. E precisava do boi. E, geralmente, quando tem boi, tem que ter o animal para tocar o boi. Não era ali, mas era usado. Também a mulinha. Porque quando, isso aí é coisa de roça, 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 a gente transporta tanto a cana, lenha, no burro ou no cavalo. Na cangalha. Se bota a cangalha, tem a alça e põe uns ganchos. E a gente arruma lenha naqueles ganchos. Entendeu? São quatro. Dois de cada lado. São quatro ganchos. E a gente vai com o nome, com o nome, com o nome, com o nome até fazer a carga e sai puxando o burro. Ele transporta a cana também. Desse jeito. O boi, é claro, é no carro puxado. E o burro já é no longo. Com a cangalha. Com o equipamento certo. O uso para levar. Então, se usa tanto o burro, como se usa o boi, para fazer o transporte. E foi usado no canavial. Entendeu? Então, eu acho que respondi a sua pergunta. Sim. Então, tanto o boi, quanto a mulinha, o burro. A mulinha é representando o meio de transporte do canavial. O canavial é o quê? É coisa agrícola. E foi onde nasceu o mineiro pau. Faz parte do... Estava presente. Estava presente. Estes animais estavam presentes no canavial. Entendeu? Estes animais estão presentes no canavial. Oh, Jesus. Algum parente de vocês trabalhou nesse canavial? Ou há alguém que esteja vivo que vocês conhecem? Não. Parente meu, não. Porque eu era garota. Conheci o canavial. Como estou dizendo, porque nós vinha para a igreja. Né? Tinha conhecido. Trabalhava. Morava porque era um crente e frequentava a igreja. E, mas, o nosso movimento era lá, Mato Alto. E, ultimamente, não, não deram. Não. E, explica para a gente onde era esse canavial. Muita gente não... Hoje não vê mais canavial nenhum. E, explica para a gente, explica para as pessoas, onde era esse canavial. Que era metade do centro do Silvio Jardim era um canavial, né? Nós estamos só contando a história, mas não estamos contando o tempo. Contem o tempo. É, Jesus. Bom, com o canavial, ele... Ele começava... Mas não vê. Onde é o montinhamento de doutor anjo hoje? Começava por ali, que eu não sei onde foi aquela rua. Onde foi o montinhamento de doutor anjo, ultimamente. Passando em frente à estação e indo até na ponte do rio. Na linha onde o trem passava naquela época. Se chama a ponte, a reta, entendeu? É aquele baixinho. Começando ali atrás de onde é o Brizolão? Isso. Aonde era o Brizolão? Um pouco abaixo. Um pouco abaixo de onde era o Brizolão. O Brizolão. Onde é hoje o Brizolão. É. Pegando, acompanhando a linha de trem. E o rio. Entre a linha de trem e o rio. Até a ponte onde encontra o rio de novo. Isso. Era conhecido como o canavial de Grilo Paz. O bairro Nova Silva Jardim hoje. É lá. E nesse canavial vinha gente de fora, né? Pra trabalhar na época da colheta. Não, vinha. Porque ele foi fundado com o pessoal de Carapigus. O Grilo Paz trouxe. O Grilo Paz era fazendeiro lá. E pra começar o plantinho dele aí, aqui. Então ele trouxe o trabalhador de lá pra cá. Depois que ele foi emprego a pessoa da cidade. E os trabalhadores de Minas também, vinham? Não, mas eu não sei. Esses de Minas foram ensinando a gente. Sou seio de Carapigus. Porque você vê que a época que eu conheci mais ou menos. Eu conheci. Então é bem antes da época dela. Porque eu, quando eu conheci, estava emprantando. Eu estava começando ainda, né? Pra ti, tá. E ela já estava... Aí ela já conhece a época da colheta. Ela já está contando histórias dos... Já que era um trabalhador. Sim. Sim. Maria, e que ano você nasceu? Eu nasci em quatro, dez de quatro, de quarenta e oito. De quarenta e oito. Tem mais de dez anos pra gente ainda. Não, não. Só pra gente situar, assim, o início lá do Mineiro Pau. A bandeira do Mineiro Pau diz que começou em cinquenta e dois. Então nós estamos tentando lembrar desse período aí. Depois, depois você corta, corta coisa aí, né? Sim. E o leão que tem na bandeira do Mineiro Pau? Também não sei. Pra mim é novo. Eu também. Mas já tinha quando vocês... Tinha nada na bandeira. Nós inventaram por aí. Não tinha o... Esse negócio de para e continua e para o Mineiro Pau, depois reforma o Mineiro Pau. Foi aqui nesse meio de caminho que enfiaram o tal de leão. Agora que eu conheço o leão. Eu conheço o leão, gente. Se ela conhece, tinha participado o leão desse canavial. É, aí eu vou encerrar. Tenho ali o leão, irmão de caipira. Ai, o que que lhe... O que que o leão tem nada a ver com o leão? Então, é o único leão que eu conheço. Porque quando o Mestre fez a bandeira, era só vermelho e branca. Não sei. Não sei. Não sei. Agora botaram o leão. Eu não sei. Pra mim? Se botassem o pé de cana, né, café, mamão, que é o que dá aqui. É, é, é. Aí eu até concordava. É, mas o leão... Botaram o bicho, não tinha nada aqui. Então, isso você acha que veio de quando, o leão? Não sei. Nem cabelo, nem aparelho. Não sei. Pra falar a verdade, pra o que você falou, então, é o Mineiro Pau. Aquele negócio meio capimba, né? Aqui, olha e tal, funciona, olha e tal, olha e tal, para, dois, três anos e tal. Então, cada um que tomava a iniciativa de reformar, inventava alguma coisa. Então, foi aonde inventaram, botaram na bandeira do Mineiro Pau, Cidade de Leão. Eu nunca vi. Tem nada a ver. Pra nós, pra nós, 1900 e alguma coisa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O leão não é nenhum animal daqui? Não, nem brasileiro ele é. Lá da África, ela não sei da onde, ela foi. Eu não sei disso, não. Agora, se fosse uma manada de apreá, capivara, tudo bem. Aí... Tá tudo. Não tá bem. Tamanduá. Aí, aí, aí outra pôr. Mas agora, é. Lagarto. Eu, uma vez, eu fui, estava aí na mão de o Mineiro Pau, estava aí, do Pumão, do João Preixor e tal. Nós demos uma ideia de ir lá na rua, olhar o desfile. Aí, galera, eu tô aqui, eu tô aqui olhando, só de meio esquina. A minha filha de jovem deixou aquele toquinho de açoite essa manhã dele com uma pampeira com um baita milhão deitado. Você não se lembra. Você não viu nada? Nunca mais eu abrirei as costas. Nunca mais fui ver de filho de Mineiro Pau. Coisíssima nenhuma. Porque eu não estava participando, né? A gente não participou. Não, mas eu não tinha nada a ver com a história. Nada. Só sabia que ia sair, que ia sair. Então eu fui. Eu fui lá e saiu um lá. Vamos lá, ele dá uma mudadinha. Eu abri a água, né? Um leão que não tinha nada a ver com a história. Um banco tinha até certo. Um amigrinha lá, um topo de açoite, filha dele. Que tinha certo. Uma ponta e outro segurando aquela bandeira com aquele leão. Agora representando o quê? Aquino me deu uma mágoa e eu tchum, vou embora para a casa. Nunca mais eu vi desfile, coisíssima nenhuma. Pronto. Que pare de fazer. A gente desfile, a gente não viu o que passa lá na frente. Mas eu não estava. Eu não tinha nada a ver. Porque quando ele ia para a terra, ele ia para a terra também. Os carros anivólicos aqui não. Agora é a prefeitura que vai ao ponto. É, sim. E quem desfile não sabia. Mas quando desfile não via como que ficou, não via como que tá. Quem desfile não me dava a vida. Ah, então é aquela bandeira de frente que é a... Já tinha o peru cansado, hein? Tinha. É, é a mulher do peru cansado. Ela vai ficar de... Ué? Juleite. Ah, não sei não. Isso aí encangou. Eu não fiz parte desse bando, não. Ah, eu era a mulher do peru cansado. Ah, não sei. Eu sei. Eu vou vir. Então... Então vocês... Foi só do sério que participou do carnaval? Ou você também participava dos blocos? Não, às vezes. Ah, não? Muito pouco. É? Muito pouco. Só participei no Mineiro Pau, onde eu estava morando com o senhor Jorge. Depois que eu saí dali, eu não... Não bateu nada. 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 Faz muitos anos isso, eu... Eu só me faço. Ela continuou. Ela... Na base da gandaia, ela é de antes, durante e depois. Ela é desde o ano... Ela é bem depois de mim. Ela tem... Como menina... Ela sempre participou, desde nós. Eu já... Bem adulta. Uhum. Eu saí, ela continua até hoje. É. Bom... Então... Dilcénia... Conta um pouco sobre o carnaval aí desse... Sobre o negócio de carnaval e bater... E quem bater... Ela é mais por dentro do que eu. De Ceci... Tem a Quailô também. Também. Claro. Aí... Também. Aí não tem muito tempo do carnaval, não sabe? Você participava do Grêmio, você falou. Do Grêmio. Do Grêmio. Assim? Um ano não saía. Um ano não saía. Um ano não saía. Um ano não saía. Um ano do Grêmio. Eu vou participar do Grêmio. Caju. Fazenda Brasil. Também. Cruise Masam. Coqueirão. E Mineiro. Matrual, Poqueiro. Devia sair. Ou não saía. Era. Era só tocar de fantasia atrás de outra. E essa? Eu gosto! Gosto muito. Eu saí faz muito tempo. O Grêmio, quando saiu, que eu lembro, eu não saio para não brincar carnaval, não. Eu gostava de ver, minha mãe me levava, minha mãe brincava. Mas eu, por ser muito pequena, não podia participar. Quer dizer, eu não cresci muito também, não, mas era o Grêmio menor. Mas a idade evoluiu. Eu devia parar, né? Cresceu e saiu. Aí, depois do almocinho, depois que eu comecei a participar do Grêmio. Do Grêmio de todas as escolas que tinha, tá? Eu, minhas filhas, minhas amigas, e tal, tudo. Quando eu peguei participar do Membro, eu peguei uma aula para mim. Uma aula só de passista. E os rapazes também. Eram quatro rapazes e as meninas passistas. Eu mesma fazia as coisas. Quando eu não tinha tempo, eu pagava o meu dinheiro para a fazenda. Considerava que esses dias eu já não estava falando. A empresa passou o carnaval, a gente não fez nada. Eu lembro só a casa que estava entupida de golpe de gente fazendo. Logo, dava umas máquinas. Gente, a gente fazia nossa fantasia. A última vez que o Grêmio saiu, eu já estava morando em Macaé. Aí, vim aqui. Deixa eu brincar com o carnaval. Deixa eu brincar com o carnaval em Macaé. Aí, saí, foi na água. A última vez. Ah. O Grêmio saiu, porque já não estava na água. Não estou me engano. Eu já estou na igreja. Cachoeira. Não, não. Não foi. Nós saímos com oito, nove carros. Mas cachoeira, a cachoeira que representou as cachoeiras que tem dentro do município, a cascata. Muito linda. Daquela vez em casa. De lá para cá, o Grêmio achou. E aquele menino, como é o nome dele? Carlos Eduardo? Não, Zé Carlos. Zé Carlos, né? Zé Carlos saiu. Na época, Zé Carlos. Tio Mazinho, Tio Gessé, Gabriel, Don Gilval, Toninho. Aquela turma toda participava. Aí era bom, né? Aí, acho que foi, foi passando, foi passando, foi passando. Está na hora de ser me liberado. Agora acabou. Está na hora de ser me liberado. Que agora é o que eu vou falar. Qual é o nome do Grêmio? Você lembra? Grêmio Recreativo de Silva Jardim. Grêmio Recreativo de Silva Jardim. Unidos de Silva Jardim. Grêmio Recreativo de Silva Jardim. Grêmio Recreativo Unidos de Silva Jardim. E a do Caju, você lembra? Era, 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 era Caju mesmo, era, tinha outro nome, então não lembro. Acho que era Grêmio Recreativo do Caju. Esse aí eu não lembro bem, não, o nome. É. Sei que era Caju. E do Boqueiro, vocês lembram? Era do Boqueiro mesmo, tudo mesmo, não. É, o Coqueiro também? Também. Fazenda Brasil também, tudo era. Mas esses eram escolas de samba ou era só bloco? É, escola. Era escola mesmo? O Boqueiro, o Boqueiro, tudo escola de samba. E tinha competição, tinha primeiro lugar, tinha jurados. Olha o mesmo, Gênero, foi a pavô com tudo. Foi todo mundo. É. Da geração de vocês, quem é que está vivo ainda? Das mulheres, também se lembrar dos homens. Quem ainda está vivo? Do Menino e do Paulo. É, só do Menino e do Paulo. Olha, tem muitos vivos, tem muitos fortes. Eu não amo muito, mas deixa pra lá. Por exemplo, os vivos. Os vivos? Eu não sei. Tem eu e Maria, não é, senhora? Nós duas, senhora. Tem a parecida. Primeiro nome, você falou eu e a Maria? Não, eu e Maria, aquela parecida. Ah, Maria. Tá. Nós duas e parecida. Tem que caipira. É. Caipira. É. Deixa eu lembrar quem mais. Isso aí. Tem Grilo, mas ninguém sabe quantia. Também. Rosineia, que não é filho, mas bate. As filhas de Tião, ele, com a família dele, acho que o Menino é só. Vamos encerrar só cantando um pedacinho de Mineiro Pau? Ah, eu não vou. Quer dar? Um pedacinho. Batendo lá a palma da mão, cantar um pedacinho. Chama, 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 chama. É. Só que tem uma música aí, agora. Batendo lá a palma da mão, cantar um pedacinho. Chora, cantar um pedacinho. Batendo lá a palma da mão, cantar um pedacinho. Chora, cantar um pedacinho. Só que é isso. Não tem mais. A batida do Mineiro, chora, Mineiro Pau. O Mineiro estou batendo. Chora, Mineiro Pau. Só assim que ela cantou, viu? Ela está lá no sábado. Viu? Ah, tinha uma outra coisa que eu queria falar. E junto, né? Ah, eu não esqueço, esqueço, esqueço. Deixe-me parem lendo, cortando.